É mal, é temer, é o fim do caminho São ratos de esgoto, tucanos no ninho É um teto de vidro para tapar o sol É o golpe, é a morte, é traíra e anzol É peroba bichada, a mão na carteira É a candeia do amigo que cheira É poeira de vento que provoca cegueira É um poço profundo de mistério e sujeira É a politicagem, a conversa matreira Do Brasil a imagem, festa da roubalheira É a chuva de fezes, ação traiçoeira Das águas de Demer melando a roseira É o pé, é a mão de Carlius Cachoeira Do juiz falastrão, é Gilmar na trincheira Uma besta no céu, uma oreira no chão Vai fazendo a ponte do gatinho ladrão Ele ocupa o posto, tudo arrumadinho Causando um desgosto, é urina no vinho É um strep, é um prego para fechar a conta É a lei ultrajada, uma afronta, uma afronta É um prato indigesto, o Padilha armando O Renan come o resto, José Serra entregando É Beirute, é o dia, é o fim da picada É a Síria, é a Líbia, estilhaços na estrada É o projeto da máfia rolando na cama É o Brasil enguiçado, é a lama, é a lama Ao que me suja a fonte do peixe da rã É um negro horizonte na luz da manhã São as águas de Demer da sonegação As giotas mamando, CPM é final É um banco central, é Geddel, é Jucã É a mídia venal, desse jeito não dá É o Meirelles negando que o Brasil vai quebrar Com o rombomentando, não tem como explicar É pau, é cunha, é o mesmo caminho O resto de toco, é seu amiguinho Espelhada na fonte, a justiça vilã Do Estado desmonte, vendendo amanhã São as águas de Demer afogando a nação É a promessa cumprida da grande traição É Jabaco, Leip, PSP, blá, blá É o PMDB, toma lá, dá cá DMP, SDP, PPSP, PRP, DPP, PSP, BAPA